Trapo eraba é uma planta com alto poder diurético. Por este motivo é usada em afecções urinárias e retenção de urina. Fazer banhos ou cataplasma auxilia nas dores reumáticas, herpes, comichão, frieiras, cobreiros e hemorroidas. Também combate inflamações nos olhos, é tônico do coração, faz bem ao baço, bexiga, angina e hidropesia. Colher sempre nova ao fazer o chá, tomar um copo de chá por dia durante oito dias, descansar cinco dias e repetir a dose alternadamente. Esta pesquisa foi tirada do livro As Plantas que Curam. Página 185 Tchau, um abraço para todos vocês.